Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou a Isabel, eu sou o Murilo e começa agora mais um episódio da Vida de Eau. Bom gente, hoje o nosso vídeo é se os signos fossem representados por orixás. Lembrando, a gente disse no primeiro vídeo que o signo não tem nada a ver com orixá, não, realmente não tem. O que a gente está fazendo é com base nos estereótipos. Estereótipo de uma pessoa de Ogum com o signo que a gente colocou ela. Não quer dizer que porque você é desse signo você é do santo que a gente colocou, não. Até porque o meu orixá mesmo está em outro signo que nem tem no meu mapa. A gente não tem absolutamente nada a ver. Signo, orixá, não tem nada a ver, bom? A gente só está trazendo isso aqui para dar um vídeo diferente aqui no canal, né? Essa trata é uma coisa diferenciada, aquele negócio diferente. Então antes de começar, já se inscreve aqui no canal. Deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Agora então nós vamos começar com a Ordem do Zodíaco. Começando por ele mesmo, Ares. E Ares seria representado por Ogum. Ogum é orixá vanguardeiro. Seu metal é o ferro que Ogum transformou em aço, partindo daí para grandes invenções. e Yansan. Ares é um signo de fogo, representado pelo planeta Marte, responsável pela guerra, ação, fogo primordial. O lado Ogum de Ares, né? Violentos, briguentos e totalmente impulsivos. Perseguem energicamente seus objetivos e não se desencorajam facilmente. Humor totalmente mutável, passa de furioso a tranquilo rapidamente. Arrogance é cabeça dura, mas com o elemento do signo fogo, podemos abrir seu coração, pois é o mesmo que derrete o ferro. Aladdin e Yansan de Ares. Autoritárias e poderosas, possuem uma lealdade absoluta a quem elas querem. Não gostam de ser contrariadas e gostam de adrenalina, da aventura. Temperamento do vento, assim como fogo, na hora pode estar brando e em dois minutos altamente perigoso, como um incêndio ou um furacão. Touro. Touro seria representado por Airá, 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 Airá. Omoglu. Touro é um signo regido por Vênus e o elemento é Terra. O lado Airá de Touro. Come lão e calmo. Zela pela paz e justiça. São muito teimosos e muito orgulhosos. Possuem um misto de calmaria e severidade. São muito inteligentes. São muito inteligentes. E extremamente carinhosos. Ciumentos e muito apegados às pessoas próximas. Risonhos e com um coração muito grande e bom. O lado Omoglu de Touro. Compulsão instintiva. Perdendo a capacidade de controlar-se e equilibrar o espírito e o corpo. Tema em perder tudo o que já conquistou. Apegada aos prazeres e gosta do conforto. Lagado no sofá. São possessivos e às vezes chegam a achar que possuem a pessoa. Já tenho eu e já tenho a mãe. Quero que tenho mais amigos. Quero que tenho mais amigos. Quero que tenho mais amigos. Mas eu conheci ela bem antes. O que é isso? Você conheceu ela antes, meu filho. Você tá comigo? Tá comigo? Acabou. Porém, no fundo, tem medo de perder a segurança que tanto lutam. Claro. Aí ela é conhecida do canta. Nego, tem medo de perder a segurança. E o Ricardo. Também não deve ter cuidado. Antes d weitere graças de nada.